Fala galera do canal Huligas Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Huligans e estou aqui pra gravar mais um vídeo de World of Warcraft Na verdade é um vídeo que eu tô devendo pra vocês faz uma semana já, não deu tempo de gravar por causa da correria de live, essas coisas E a gente vai fazer aqui então, primeiramente eu queria falar que... Sabe aquele último vídeo que eu fiz falando como liberar a raid de... do Leishen lá? O trono do trovão? Então, mano, a galera reclamou aí, falou Huligans não precisa fazer Então galera, faz o teste, vem pra cá, se você pegar um teleporte aí... Eu vi um teleporte em algum lugar que vem direto pra cá, velho, pro trono do trovão Acho que em Pandaria tem um teleporte pro trono do trovão Aí você vem pra cá e tenta vir nessa reta que eu tô fazendo aqui O caminho tá aqui no mapa, ó, você pega essa linha reta aqui e vem embora e vê se tá liberado pra você, cara Se tiver liberado, sensacional, se não tiver, também tá tranquilo Eu não vou matar esse maluco aqui não, até fiquei invisível porque eu tô no inner rush Vamos dizer assim, não quero treta, não quero intriga Aqui, ó, esse vai chegar na porta aqui e a gente vai ver quanto que a gente vai fazer de gold Ainda bem que eu não tretei, mano, senão já ia chegar outro maluco Os caras tão tudo aproveitando porque hoje é segunda-feira Então o pessoal tá querendo farmar o goldzinho de leve pra poder terminar a semana Manos, então o que a gente vai fazer? São exatamente 6 horas da tarde, tá? A gente vai cronometrar por causa disso aqui E o gold a gente tá com 64.796 A gente tá com 64.800, tá? Então a gente vai fazer as contas, eu não vou nem anotar não A gente vai fazer um rush aqui Eu tô jogando de druida balance, então vai ter partes que eu vou poder andar na forma feral Vou ser um pouquinho mais rápido do que o convencional Usem as poções de passo leve, o que vocês quiserem aí pra poder andar mais rápido na DG E vamos matando as paradas Primeiramente, mano, eu nem olhei que dificuldade que tá esse aqui Ou faz tanto tempo que eu não faço essa raid, eu não lembro nem o caminho Então, se você não for um noob como eu E tipo, for descobrindo as coisas da primeira vez que você for gravando o vídeo Vai ser tranquilo Os bichos você pode passar a grana lá na frente e você mata também Não tem estresse nenhum Pra poder acelerar O interessante é você matar os boss e abrir a porta da esperança Ai, mano, vou virar a forma legalinha aqui Bem tranquilo, char level 120, né? Só deixei a chuvinha ali Ele deixia O Paranauê rolando Vamos dar loot em tudo, né, mano? Aqui, olha o que parecia, ó Já goldinho Já vi um Paranauê diferenciado ali E os boss que são Bonitos, cara Os boss dessa raid aqui são São bonitão Ó, vamos ver se ele vai capotar rápido 700 e cacetar de dano Eita, porra, não vai capotar tão rápido, não É, aqui o bagulho já é um pouquinho mais louco do que CC, né, véi? Mas nada que uns Hadouken já não... Ó, já tá vendo uns bichos aqui que já não era pra vir pro meu lado Sai daqui, sai daqui, sai daqui Já veio umas homoplata Cadê? Eu vi o meu couro Homoplata aí, ó O bagulhinho já diferenciado, né? Diferenciado Depois a gente dá uma olhada nisso aí Com mais calma O interessante é a gente só passar Passando a limpa nos bichos E seja o que Deus quiser Aqui o interessante é não ficar embaixo dessas paradas Porque eles jogam você longe Então Tenta passar de boooa E... Vai ficar aparecendo essa porra mesmo? Esses bichinhos chatos, véi Vamos enraizar nele aqui Consegui... Ai, caralho Esqueci dessa fita Quase que eu já vou pro... Uhul Aí o ventinho entrou louco, sabe? Ih, o bagulho vai me jogar longe Deu pra passar Uhul Cara, eu só quero andar em linha reta, mano Eu só quero... É ser feliz E andar tranquilamente Na raid onde eu cheguei É E poder farmar meu gold E ter a consciência Esse aqui é a montaria Eu vou dropar Fé em Deus Aí você pode curtir no movimento também, né? Você pode ir de boa Aqui o caminho pra cá A gente vai ter que passar mais uma vez por essas... E os bichos não param, mano Os bichos não querem parar Vou dar um enraizado aqui Não pega, uhul Vamos tomando poison então, daqui até lá Não, pega sim Eu que mosquei Enraizei alguns, vai puxando Chega lá na frente e você mata todo mundo junto Porque o dano ao é Se você tiver um certo ao é, também vai ser maneirinho Vai conseguir matar os bichos rápido Algumas mecânicas aqui Nessa raid ainda trolam a gente Tem um boss lá Que ele joga a gente pra fora da plataforma Que a única certeza que eu tenho É que eu vou cair daquilo Olha que coisa linda, a galera morrendo Uhul, dá meu gold Dá meu goldinho E vai ativando o speedzinho Se você tiver Ou poção Vai vir Sejam bem-vindos ao renascimento do império Zandalai e Farakot Esse boss aqui era foda na época, mano Putz As tribos se juntaram Se juntam vendo uma só força Mas o poder de todo o império trolhico A mão de Zul vai tocar todos os continentes de Azeroth de novo E vocês vão saber O que é a dor Esse Zul é o mesmo Zul da Raid Ujir lá, mano Cara, eu quero matar esse vagabundo Até hoje eu não consegui Fica vendo essas cobras do nada, velho Por trás da gente Que coisa desagradável, né? Que coisa desagradabilíssima O druid é bom Porque ele pode se curar Dependendo do que rolar Mas eu acho que é bem tranquilo, velho Só ir dando as magiazinhas Vai saindo do dano em área Faz uma semi-mecânica aí Só pra você ficar meio tranquilo Olha que vez Vocês vão ver o que é ser um deus da raiva Aí, ó Deitar Caralho, curaste Corridon Ele deu Ele deu em rage aqui, mano Aí, já era, boa Uhul Ó, os malucos dos drops de tecido A gente nem usa tecido Na vez do drop de tecido Vai, caralho É, cajadão, mano Cajadão, ó Já era um cajadão Parecido com o cajado da nova expansão, hein? Viemos dali ou viemos daqui? Acho que viemos É, não viemos dali Então, iremos para lá Uma grana F-body Pode dar um dano em área também Interessante a gente fazer o mais rápido possível A gente já gastou cerca de 4 minutos Nesses dois bosses Eu entrei que era umas 6 e 3 A gente tá Tá indo relativamente bem, né, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí chega aqui A gente dá um Um crel em todo mundo Forma ele galinha E como eu tenho esse dano em área aqui Que é bom pra caralho Olha a distância que pega o bagulho Já faz aquela limpa E pega tudo que tem Os motos de harmonia Nossa, os caras já Nasceram dead ali Aqui, se eu não me engano É um boss que vai ficar vindo ele com as montarias Não sei se eu tenho que matar esses polvos aqui pra poder A porta abriu, a porta abriu é ali na frente Vocês veem o tempo que faz que eu não venho pra cá, velho Ô, eu não dei loot ali nos bichos Pô Esse esquema é matar os bichos Tuto Olha, tudo goldinho Esses itenzinhos meio Meio vagalzinho e tal Cada oezinho desse aqui é 5 gold 5 gold já Né? Já dá pra pagar um cafezinho Cheguei galera, vamos lá, vamos lá Bora pro a OE lá em cima Ah não, o próximo boss é o que vem uma galera Não sei quem que foca primeiro não, mano O negócio é... Pau em todo mundo Amarra espírito já... Já era O Amarra espírito Bem tranquilo Suave Nations Ó, gostei disso aqui, hein Malha, malha O bagulho que eu acho bonito é malha Ó os tecidão que dropa aqui, galera O negócio é... Machadinho, pá, já tem Ó a cabeça de... Do Shiryu de dragão Mano, não é muito elmo do Shiryu isso aqui, cara Esse aqui horrível O cajadão Maneiro, velho O cajadão não é de se jogar fora, não Acho que é só de pegar Eu já pego o transmog dele, não preciso Outro cajadão aqui também, bonitinho Deixa eu ver se tem alguma coisa diferenciada Não Pulemos Ah, esse aqui é o vidinho, galera Que eu fiquei sabendo que não dá pra pular Blizzard sabe que tá bugado e não solta isso aqui pra nós Aí tem que assistir essa catcine Talvez você seja digno Ó o leixinha aí, safado Calma, mano Tô chegando aí Só preparo meu saquinho de gold Boa, garoto Só me fuder um pouquinho Mas seu destino está... Está garantido Tem um mob aqui que a gente vai encontrar na frente É tipo uma lesma, velho Essa lesma O que dava de hit e kill na galera Era muito da hora Era muito show Matar os... Os muguers Cara, eu já vou puxar o bichão mesmo Let the fight begins Ué, ele não tá afim não de... Revidar? Tá de folga hoje? Feriado? Boa aí, fiote Coisa louca Ah, ele ia começar as tertuguitas Um cinto elétrico As malhas As malhas... Deve ser bonita Não, achei... Oh, rapaz O cinto O cinto já é maneiro Gostei Essa ombreira aqui Eu tenho de guerreiro também É muito louca Cara, essa aqui é bonita, velho Essa serpentona Cadê o caminho, meu Deus Por onde que eu vim? Por aqui Aí, velho Vocês vão... Fazer na coleção de transmog aqui O de druida, se eu não me engano É bonito pra arregaça Nó Olha esse arco, mano Gostei Gostei pra caralho Isso é louco Aqui na frente O sistema é ativar três sinos Que a gente precisa ativar Aparece E aí, libera o boss Aí, vai liberar esse maluco aqui Que é as... Serpentezinha, né? Um milhão de cabeças lá Que a gente vai ter que ficar matando Várias cabeças ao mesmo tempo Pra tranks Aqui na frente já tem um sininho Aqui, ó A gente tem que matar Meio que o guardião do sino aqui Matou Ativou Não é pra dar loot, mano É só pra ativar o sino Boa Agora o esquema é lembrar Onde que estão todos, né? Eu lembro que tinha esse aqui E tem outro lá na ponta Aqui eu vou... Putz, aqui eu vou perder um tempinho Só pra achar isso Cara, eu lembro que a galera pegava Já ia pra lá Calma, agora tem que fazer o... O remember Ah, tô vendo outro ali E depois tem outro lá na ponta Boa Aqui a gente já vira a forma de... Ticara-ca-tica, né? Pra dar aquele... Need for speed I got a need for speed Boa Um botzinho de harmonia Que hoje em dia a gente não usa pra fucking nothing Cadê? Cadê? Cadê o terceiro? Achei Tá lá na ponta Então tá um aqui Outro mais ou menos aqui O outro tá aqui E o outro tá aqui Nessa ponta aqui, galera Aqui, aqui e aqui Tá? Beleza Agora a gente já pode ir lá enfrentar As minhocas Apareceu ali, ó A Hydra danada Quando você faz umas raids dessas aqui, mano Você lembra da época que você fez Tipo, essa aqui eu tive o prazer de jogar Quando era difícil, manja Putz Grila, velho Mano Eu quero ver as do... As do Legion, manja As do Legion Meu amigo Tem uns mogulucos lá Pra buscar Eu acho que ela não morre, cara Fica 1% Até a gente matar as outras cabeças Olha lá Tem que matar a verde aqui agora Ué, qual? Morreu, morreu, morreu Morreu E nasce mais Nossa, tem que esperar um tempinho, cara Já fui Você nem toma dano do negócio É só suavidade Olha lá Ela fica 1% Aí eu acho que ela tem que ficar dando umas cuspidas aqui Pra ficar feliz Depois ela morre sozinha Die Eu acho que ainda nasce de novo Acho que nasce de trás lá Eu não consigo acertar, né Não Não Só essa aqui da frente mesmo Agora são 3 2 E cadê a terceira? Essa aqui já foi Tem uma que tá com a metade da vida, velho Tá aqui a vidinha delas do lado Eu acho que ela vai ter que morrer Olha lá, uma já morreu E agora a gente vai matar outra que tá E agora a gente vai matar outra que tá Ah, morre aí Cara, o que enrola a gente é só essa batalha, velho Essas batalhinhas aqui as cabeças tem que ficar aparecendo Se não a gente terminava a rapidex Ó, a gente já tá aqui faz 13 minutos Ainda faltam alguns bosses ainda Se der os 3k de gold prometido Eu já fico feliz Parada, peraí Caralho, já deu Já deu uma graninha Morrão, serpentes Aí, boa, boa, boa Abre o Paranauê Deixa eu abrir Aí, não tá bugado Opa, dropamos um Bagulhão do escudão de novo Você pode ir dando o ctrl click Pra você ver mais ou menos como é que fica as paradinhas Ó, o ombrela Aquela ombrela top lá O arco Já já que eu vou precisar vender os itens Mas só quando é na frente eu vendo Agora acredito que seja pra cá Sair dessa subida aqui Que a gente vai passar pelos bichos mais sinistros Mais sinistros que boss aqui, cara Ó, se liga A gente vai passar perto dos caramujos Os caramujos Era o drama Os caramujos Era o drama Porque sempre ficava alguém na frente dele Ele dava umas cuspidas Dead Cuspida Dead Até no LFR a galera morria, mano Era muito Muito sem noção Deixa eu dar uma aumentadinha na música do jogo aqui Peraí Que eu acho que tá muito baixinho Foi mal My bad, galera Desculpa aí Ambience Não tem que ser música Acho que agora vai ficar mais bacana Desculpa aí ter deixado no Full Mudex É porque lá na Twitch eu coloco Eu coloco Música que a galera pede, né E eu esqueço a hora que eu vou fazer a parada do YouTube É, ó, esse bicho aqui, ó Esse bicho é Sai de mim Meu Jesus Deu medo de ele dar uma cuspida ali Da nossa Arrancada de vida Mas eu acho que hoje em dia não dá Não dá tanto dano assim, não Nem fudendo, né O bicho leva 92 Tá doido? Respeita a minha história Por isso que é bom você tá com Com o Druid aqui O Druid ele pode andar Tipo, qualquer raid que você for fazer O Druid consegue Ter uma vantagem em questão de velocidade, né, véi? Sai andando Sai puxando todo mundo Seja o que Deus quiser Aqui a gente vai pular lá E matar o papagaio Papagaio Não sei, não é o papagaio Um bicho nada a ver aqui Esse aqui eu acho que dropa montaria, mano Deixa eu só confirmar Pera aí Jikun Olha lá, filhote de Jikun Garra de Jikun Ó, já pensou? Mano, se dropa a garra de Jikun, cara Meu Deus do céu E esse seu bagulho aqui Você tem que tomar cuidado Porque ele vai castar um ventinho, mano Se você não tiver com uma classe que Escapa desse ventinho Você vai ser jogado Ou então você tem que matar ele antes É lá, eu acho que vai castar o ventinho Já, já Mas acho que eu vou matar antes Boa Boa, garoto Beijikun Não veio nada Não veio nem o pet Não veio a placa aqui Nada a ver A carça Que não é pra mim Essa parada aqui Eu não sei nem o que é Vamos usar ataques Corpo a corpo Reduzir Não sei o que Aí você vem Clica nessa peninha Sai voando Ó, a gente veio Dali do túnel A gente veio desse túnel grande aqui, ó Então a gente vai sair por aqui Beleza Aí você usa a peninha E sai no No fly O interesse é que você tem que continuar subindo Vai pra riba E avante Vai nadando enquanto você puder Só que acaba rápido Unfortunately E aí tem alguns outros bosses aqui Que a gente vai Ah, não acredito que eu fiz isso Pula ali Perdi tempo Perdendo tempo Bom, tem o Olhozinho Depois ele é guilipo E o ânimo sombrio O ânimo eu acho que é o que a gente mais vai ter um pouco de problema Porque é muito bicho Mas Tá de boa Aqui o esquema é que você precisa matar esses Esses malucão aqui Preciso de um alvo I need a target E aí Olha, tem um Olhos do rei trovão aqui Vamos fazer, né E aí Agora esses bichos vão ficar pulando aqui, cara Se a gente conseguir matar eles Antes deles pularem Beleza Senão a gente só vai Vai só ver os olhinhos Cadê os bichos grandão que vinha? Está longe demais Preciso chegar mais perto Nossa, precisava Ah, é o Oh, a questzinha, meus amigos A questzinha Aí, gostoso Vamos, fiote Aí, garoto Vocês Contemplem O poder do vazio Ainda não posso O poder do vazio A Blizzard A Blizzard é cheia de fazer uns Ctrl-C, Ctrl-V no boss, né Esse boss aqui, se não me engano Tem no Legion Aquele é um boss de mítica lá Que você tem que ir virando as estátuas Para o lado dele, cara Eu recebo Dá um abraço Ó, veio Veio umas bestas Cara, bonita, velho Tipo o Lula Molusco Tá ligado? O Lula Molusco Da as bestas Uma daguinha aqui Meio pá Meio pá Ficar ganhando essa galera Não, vamos Só vambora Porque o interessante Para a gente É tempo, guys Tempo Precisamos fazer No mínimo de tempo possível E maximizar Os Goldelícias O interessante Para quem não tem A montaria E o pet dele lá É maneiro Se eu não me engano O pet do Animus Tá valendo Uma graninha, cara O filho de Cria de Animus Alguma coisa assim Ele tá valendo Uma graninha maneira E aí depois que vocês Terminarem Se vocês droparem Algum pet Já dá Que eles chegam Na Action House Porque assim É meio demoradinho Chegar aqui, né Então a galera Conforme mais tempo Gasta para poder Chegar no pet Mais ele vale O que é isso aqui agora? A gente vai ter que matar Um Uma grata do mundo Mas só no Dru, dru, dru Tem que matar Quantas Para poder vir Um boss, cara Acho que eu tenho Que matar As grandinhas Aqui é um boss Que Ficava soltando Sangue na sala Eu acho Que é isso Olha lá Lá vem Primordius Esse aqui Era Era um dos chatinhos Também Que tinha que matar Na época Galera Só lembrando Eu tô com 357 de level Tá? 357 Level 120 E eu tô demorando Um pouquinho Pra matar Os bichos Não tá Aquela coisa Easy não O bom é que Eu não tomo dano E se eu tomasse Também Eu já virava Aqui a forma De urso E já dava Aquela curada Também Com regeneração Frenética Mas Se for Galera do level 110 Se for tentar Provavelmente Vai tomar Um pouquinho De pancada Mas dependendo Do personagem Se tiver Aquela regeneração Maneira Burp Hum Ó Dropon Usou a massa Vamos ver se ela é massa Vamos ver se ela é massa Ah Velho Eu precisava Ir pra um lado Ai Velho Eu acho que Não vai dar Pra gente vender Mais os itens Eu acho que Não vai ter Mais lado de fora Tá ligado Pra gente vender Mano Da Putz Mosquei agora Mosquei 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 Mesmo Porque vai acabar Aqui meu espaço Mano E eu não vou conseguir Vou jogar fora Essas paradas Aqui Pra eu liberar Uns espaços De Ó Tartare de urso Isso aqui Joga fora também Eu nem sei se eu tô indo Pro caminho correto Não né Lógico que não Óbvio que não Joga fora Essas Pra liberar A gente precisa Pegar parte de sete Mano Essa parte de sete É o que vai dar O money Né Agora é o tal Do ânimo Isso aqui Não pode jogar fora Não Isso aqui Joga fora Calma aí Ânimos Calma aí Velho Para de me bater Caralho 215 Na Action House Não é possível Uns paradinhos 4 gold Beleza Depois a gente Vamos ver Cara Eu acho que faltam Uns 2 ou 3 bosses A gente vai ficar Sem dropar Sem dropar uns itens A real aqui É que a gente tem Que ficar matando Os bichos O mais rápido possível Porque ele vai ficar Transferindo sanguinho Para as outras Coisas E aí a gente Vai encher O pequenininho Enche o médio Médio Enche o grande O grande Enche o bagulho E a gente mata O ânimos Libertei Agora vai começar A vir Arrenca Vocês vão ver A tela Vai ficar até poluída Peguei merda Não era para pegar Essas coisas Olha O O A treta Mano Aqui né Ao é Master Que é o seu Já está no No ânimos Quanto mais ao é Mais tranquilo Isso aqui para vocês Galerita Ó Aqui eu já estou tomando Uma pancadinha O bagulho já está meio Você viu que a vida Deu uma descidinha Tem que ficar ligeiro Dropamos as cabeças Espada Vai Pet 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 Que é bom Nada Essa máscara é maneira Gostei A espada Espada de merda Arma de punha Bayblade Aqui para baixo Não vem mais nada É É Só que ela Que ela trai Dá falta de sorte Enquanto isso Deixa eu ir jogando fora Umas coisas que eu sei Que não vale nada Não vale nada Não vale nada Eu odeio essas paradas Que parece excluir Vem Excluir Ó Se vocês tivessem vendido Lá fora Vocês não estariam precisando Fazer uma parada Desse igual eu estou fazendo aqui Mas Como a gente está ganhando Um certo tempinho Para poder Correndo com o Druida A gente vai fazendo a limpa No inventário Enquanto isso Tem umas paradinhas Que né Bobeira Que a gente pega de mobs Pode jogar tudo fora E fica só com esses itens Que vale 4 4 Não 47 Que 4 Mano 11 11 Tem Valioso Valioso Passei da entrada Estamos chegando Estamos chegando no homem Agora a gente mata Esse malucão aqui E o próximo Ainda não é O caralho velho Eu achei que fosse menor Aqui o sistema Matar As montarias dele Que ele vai ficar Trocando de lugar Então Caralho Já tomou um cacá Para ficar ligeiro Já era Montaria número 1 Aí ele vai pegar Outra mount Libere as tempestades Sobre os meus pedidos E aí já Cara Será que dá para matar ele Ele nem pega a terceira Oh yeah A montaria ficou triste Ó Vi um pomo de ouro aqui Voz de killings Arma de fogo Cara Tem umas paradinhas Aqui de placa Mano Oh Essa ombreira Do druida Mano Essa Esse set do druida Aqui é bonito Pra caralho É de couro Não é placa Não mano Deixa de ser burro Juliana Droppou duas partes Velho A gente já pode ficar Parecendo uma árvore Que eu preciso matar esses bichos Acho que não né Nossa mano O bicho que dá slow na gente Pra que fazer isso Maldade Maldade Que as crianças Você vai abrindo as portinhas Que é um portão gigante né Os palhaço Palhaço Que eles faziam E esse aqui é da hora Também era foda Pra caralho Na época Vai tomar banho Agora um Furo estelar Amanhã já vira Farofa Vamos que vamos Cara A gente já tá aqui Faz 20 minutos Um pouquinho mais Vamos ficar matando As mães Ficam trocando de lugar Burra Boa garota Uhul Veio o que? Nada Olha a outra parte Mano Ah moleque Que que é isso? Cintura Que beleza Você tá vindo mano Devagarzinho Essa aqui é a primeira Try que eu tô fazendo Na vida solo De uma raid Que eu não conheço direito Tipo Começar a fazer cerco Começar a fazer as paradas Pra pegar uns mog maneiro Mano Porque Gold mog Gold mog Vale muito a pena Você ficar fazendo isso Pra pegar essas coisas E Tipo Eu tava fazendo as contas Junto com o brunão Lá velho Se você fizer isso aqui Certinho Se você fizer todas As raids As mais importantes Do Pra farmar gold E Por exemplo Toda semana Você dedicar 11 horas Do seu dia Do seu dia Ou da sua semana É por semana Isso porque reseta Tá E fizer todas Que você tem que fazer Você vai fazer 48k Por semana Fazendo as raids Mais ou menos Estimado Eu vou deixar Na descrição Desse vídeo Uma estimativa De quanto Você vai gastar De tempo E quanto Você vai ganhar De dinheiro Em cada raid Que você fizer Então Fiquem ligeiros Pra vocês não perderem Dá uma clicadinha Na descrição Pra vocês não perderem Um planejamento Que a gente vai fazer E se você fizer tudo Você vai ganhar Cerca de 48k E com esse 48k Por personagem Se você tiver Mais de um É lógico Vai dobrar O número de horas Também né Ó o leixinho Finalzão Aí vai dobrar O número de horas Dobrando o número Putz Agora não acabou Meu espaço Meu Deus do céu O que eu vou jogar fora Nas minhas plantas Eu não vou jogar fora não Vou jogar um bagulho Desse aqui De frasco Já que eu vou dar Um pulo nele Deixa eu só dar Uma limpadinha Aqui velho Vendedor Esse aqui vale um gold No vendedor Só joga Joga fora Couro grosso Couro grosso E aí ou seja Se você tiver dois char Vai ser tipo 22 horas E vai fazer 96k de gold Por semana Então vale muito a pena Vocês darem uma conferida Nisso aí Tá Cara Esse boss aqui Era bonita A luta dele Cara Alto relâmpago McQueen Loucura Aí começa Agora é um AOE Fudido Antigamente Tinha que ficar vindo Nessas plataforminhas Aqui Eita porra O cara me deu É Você ficava nessa Plataforma aqui Justamente Olha Ele dava dano na raid Você ficava nessa Plataforma Pra você não tomar dano Uhul Saia de mim Miserável Quase fui Pra lona Será que eu consigo Bater nele Não Puxar os bichos Tudo aqui Acho que eu não consigo Bater nele Então eu consigo Só bater nos bichos Tem que esperar ele sair Desse terminal Terminal server Ali Pra eu conseguir Descer a porrada Nele Olha lá Ele vai Ele vai stunar De novo Botar um dano em ar Aqui Cara Esse addon meu É muito chato Esse addon é chato Porque toda vez Ele é pra pvp Toda vez que eu mato Um bicho Não é um addon É uma wiki aura Toda vez que eu mato Um bicho Ele tem que Cala Agora Ele vai me empurrar Mano Ai Achei que ele ia me empurrar Nessa parada Toda vez que eu mato Um bicho Ele aparece Ah matou E o nome de quem Você matou Entendeu Pro pvp Ele aparece Quem Quem foi a pessoa Que você matou Ai meu deus do céu Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Vai Ufa Tá vendo Se você não ficar ligeiro Mano Aí Seu ruim Que eu não sei Que ponto Que a gente volta Da raid Se a gente fizer Dessa mortezinha Se não quiser Tem portal Alguma coisa Isso aí Eu vou deixar Pra vocês descobrirem Porque graças a deus A gente tá conseguindo Fazer de primeira Aqui Mas eu acho que Não deve ser Muito longe Não Ele vai misturar De novo Aqui Eu deveria Estar nessa parte Aqui Deveria Estou Não estou Não Não Mechanics Você tá Mec Tô Mechanics Podia dar pra matar ele agora Né mano Vai 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 Morra Leixinho Danado Cara Eu precisava jogar umas paradas Vou jogar essas paradas Fora aqui também Que eu não sei Ó Tem vidinho Tem vidinho Do Animus Secou Ah Tem um boss secreto Mano Tem um boss secreto Nessa parada Que a gente vai fazer Lá também Lembrei Isso aqui vale a pena Puta Só porque eu tô Achei que eu ia conseguir Gastar todo Aí isso aqui A gente desconta Depois uns minutinhos Da gente ter feito Essa Ó Dropamos o que? Dropamos a luva de couro Do set O que que é isso aqui? Transmog de pescoço Token Ó Subjugador sagrado Isso aqui é pra nós Ó Já equipei Eu não sei onde que ele foi Mas ele equipou Não equipou Né Ele Cara Eu odeio Quando fica assim Mano Eu não enxergo nada Onde que tá as paradas Depois da hora que eu for vender Eu vou olhando de um em um Porque senão Ó Paradinha Se pode sumir Isso aqui eu posso Eu posso jogar fora também Agora eu só não sei Onde que eu vou Como que eu volto Cara Pra aquele Tem alguém pra eu conversar aqui? Ah Vou falar aqui com o chão Ó Usar a plataforma de deslocamento Já chega direto Na salinha do Animus Boa Vamos lá Vamos descer aqui Parecendo Castelvania Essa escada aqui Meio sinistra Um chão meio maneiro Estiloso Estiloso A gente poderia ter dado um jump ali Mas a altura Continua matando a gente Do mesmo jeito Não pode Não pode apavorar também Mas gostei Gostei do piso Duas portas O bichão deve ser Sinistro Vamos lá O cara tá ali Acorrentadinho Cara Vou juntar as coisas aqui Pra eu poder ver Pode bater? Pode bater? Temos cinco espaços Pra derrubar alguma coisa Depois qualquer coisa Vem pelo correio Se vier Beleza Se não vier Também Shift J Esse boss mostra? Mostra Cintura Eu vou crente Achando que é um elmão Muito louco Aqui a gente Dropa Umas roupinhas Anel Perna Né As coisas boas Realmente já foram Outros bosses Galera É bom vocês virem Dando uma olhada Aqui Vê o que cada um Dropa A ombreira O Ânimos O Ânimos Que eu tinha falado Filho de Ânimos É esse petzinho Aqui que pode dar Alguma grana O Primordius Seja de sangue Berlock O que é isso aqui? Uma mão Essa faquinha A gente dropou Esse aqui Dropa as mounts Tá ligado? Boss de mount É os boss Topzera Aí Mano É Vai Vai a fé aí Cara Que você vai conseguir Me matar Foi seu tempo Não tô gostando Dessas bolinhas Chegar nele Véi Ah Já era Tá bom Obrigado Uhul O inventário Tá cheio Maravilhoso Esse aqui Dá gol Ó Esse aqui Dá Vou vender As comidinhas Vamos ver se tem Mais alguma coisa Galera Mano Jogando fora As paradas A gente conseguiu Colocar tudo Que deveria colocar Aqui no No inventário Só de matar Os bosses Aqui Pegar o goldinho Deles Já deu quase 1k A gente tava com 64 700 A gente tá com 65 599 Já deu quase 1k Vamos vender as paradas E ver quanto Que a gente fez E eu volto aqui Falando certinho Quanto que a gente Fez de gold E quanto que a gente Fez de Tipo Quanto que a gente Gastou E tal Na verdade Não gastamos nada Porque a gente não morreu Mas somando tudo E subtraindo Do montante Que eu tinha E a gente vê Quanto que se valeu a pena Se a gente fez Num tempo bom Mesmo não sabendo Tem como fazer Muito mais rápido Do que isso Que eu fiz Eu dei uma enrolada Ali porque eu tava Lembrando certinho Os caminhos Na parte dos Do sino lá Eu não sabia Onde que os bichos Tavam e tal Mas aí já ficou De lição pra vocês Que estão fazendo A primeira vez também A galera que já sabe Me desculpa aí Se eu falei alguma coisa Errada queridos Então vamos fazer Uma continha Rapidex aqui galera Vamos abrir a calculadora Do Windows Memo Vamos lá A gente tava com 65 mil 66 65 700 Se eu não me engano Se eu não me engano E 700 67 610 Vamos fazer diferente Cadê? 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 O cara não sabe Usar uma calculadora Meu Deus Qual que é o botão Que você Cling 67 610 67 610 Menos 65 700 Vamos ver 1.910 Dropei quase 2k Mano Não entendi Porque a galera Falou que dropa Quase 3k Galera Só corrigindo aqui Eu falei errado pra vocês Eu sou muito burro A real é que a gente Tava com 64 700 No começo Então a gente fez 2.910 de gold Beleza? Então valeu a pena sim Quase 3k Por 41 minutos De try Então De try não De rush né De rush né A gente foi lá Como diz o parrilheiro Beleza? Então 3k Quase de boa Em 40 minutos Vale a pena Faça com seus outs Pra você fazer Pelo menos uns 10k Por semana Se você tiver 3 outs Vai dar quase 10k Olha isso que maravilha Então já que a gente Não precisa de quest Vai lá na frente Faz tudo certinho E quanto mais você fizer Mais você vai pegar Na prática de mais rápido Beleza? Manos é isso aí Valeu Tamo junto Abraço